Vendo a senhora cheia de sacola, já é o presente de Natal? Ainda não. A senhora é do tipo que compra antecipados os presentes de Natal? Sim. Eu vim ver hoje, quando for novembro, eu vim ver se está o mesmo preço e vale a pena comprar. E para quem quer se antecipar, as lojas já estão começando a se preparar para as compras de final de ano. Essa daqui começou a vender os itens natalinos em setembro. O nosso alvo são os lojistas, que querem adquirir produtos para produzir suas vitrines. Então, para produzir o Natal, tem que estar bem antes, já com tudo pronto. No ano passado, as vendas no varejo em todo o estado. No período do Natal, avançaram cerca de 2,5% em comparação ao ano anterior, segundo dados da Fê Comércio. Para 2024, a estimativa do sim de lojas é de um aumento de 10% nas vendas do fim de ano. Mas já tem gente pronto para fazer as compras o quanto antes. Para quem quer antecipar as compras do Natal, a Black Friday, por exemplo, pode ser uma opção. No ano passado, as vendas em novembro movimentaram mais de 7 bilhões de reais. Um aumento de 4,3% de acordo com a Fê Comércio. Se você vai redecorar a casa, vai pintar, vai montar a sua ceia, então se você sabe quanto que vai custar os itens que você vai precisar para a sua decoração, por exemplo, ou elétrons que você vai comprar, na Black Friday você vai conseguir comparar, porque você já sabe quanto que era o preço antes. A educadora financeira explica que quem planeja tem mais chances de economizar. Faz já a sua listinha de quais são os eventos que você vai participar, o custo que vai ter para você estar presente, você já vai saber, olha, eu consigo ou eu não consigo participar de todos. Então já vai ser uma forma de se planejar. Nas redes sociais, Dani também já começou a antecipar as dicas para montar uma ceia bem bonita para o Natal. Eu trabalho com entradinha, com prato principal, com receitas em gerais, com dicas, com decoração. Então quanto mais cedo eu trago isso para o meu Instagram, os meus seguidores têm acesso para poder arrumar o seu lar. Faça você mesmo, compre as peças e monte seus laços da árvore. E para quem já está pensando em como montar uma mesa posta, a influenciadora ensina. Jogo americano com prato de jantar, o prato de sobremesa. E assim fica a nossa mesa de Natal. Obrigado. E assim fica a nossa mesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí